Parabéns, Mato Grosso do Sul. Eu, como filho dessa cidade de Campo Grande, só tenho a cumprimentar todos vocês pela beleza que se vê nas nossas festas, nas nossas tradições. Sempre fui muito apolido por todas as pessoas daqui. E quanto mais eu viajo pelo Brasil, mais eu amo esse estado e essa cidade de Campo Grande. Então, vida longa esse estado, a nossa cidade. Um beijo, Mato Grosso do Sul. 40 anos, coração do Brasil.